Minha carne é de carnaval Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande Eu não marco touca, eu viro touca e eu vivo noitado Eu não marco touca, eu viro touca e eu vivo noitado Eu não marco touca, eu viro touca e eu vivo noitado Eu não marco touca, eu viro touca e eu vivo noitado Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande Qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande e errar Eu não marco toca, eu viro toca e eu vivo noitada Amos para a noite, lindo coletivo